Vamos saber quem tá agora no live. Vocês sabem o que é o live. Todo mundo com o celular na mão pra ajudar a gente. Nós temos... Pô, parece o Zé do Caixão. Parece. Mas não é. Quem é? Temos nesse momento o Matheus Ceará. O Matheus... O grande humorista Matheus Ceará. Exatamente. Está aqui se perfazendo nas redes sociais. A galera já pode entrar agora no perfil do Matheus Ceará. E podemos agora lançar um desafio. Dá pra ouvir o que ele tá falando ou não? Vamos pedir ali pro pessoal da... Pro Nassa. Pro Nassa. Pro Nassa. O Neri. Cadê o Neri? Como é que faz pra gente escutar? Vai lá, Neri. Oi, Emílio. Tá sem áudio? Olha lá o Matheus. Ó, bonitinho. Ah, ele tá mostrando. Onde o cara tá na Augusta, meu filho? Na baixa. Sei lá, ele tá no carro, né? Olha o perfil dele. Onde ele tá? O perfil dele é? Vamos dar a missão, porque parece que tá sem áudio, mas a gente tem uma coisa aqui, porque o nosso público, ele compra o que a gente propõe aqui. O Matheus Ceará. Ele já mostrou o mamilo, porque já estão pedindo o mamilo. Mas o mamilo é fácil. Mostrar bunda? Mostrar. Não, calma. Hashtag mostra bunda. Vai lá. Você quer ir, Ivan? Então vamos lá, o nosso público exército desse programa. Olha ele aí, peraí, cara. Não, isso aqui foi... Não. Mamilo é fácil. Ô, Matheus. Mamilo é fácil. O que é isso, Matheus? O que é isso, Matheus? Parece uma bolacha, ó. O cofre. Mostra o cofrinho. Mostra o cofre. Mais elegante. Boa, Carioca. Mostra o cofre. Mais um mamilo. Pelo amor de Deus, Matheus Ceará. Nossa! Não, óbvio. Ai, tá lambendo. É, queremos ver o cofre. Isso aqui é um programa de família, meu. Hashtag mostra o cofre. E, ó lá, ele tá segurando a mão. Não, o cara tá ao vivo fazendo o cofre. Não, ele não sabe. Ele vai pra rua. Não, ele vai. Meu Deus. Não. 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 Na rua. Para. Não dá pra facilitar o cofre. São cenas... Deixa eu falar. Deixa eu falar um negócio. Não tá bebendo, Ceará. Meu. Isso aí não tem pra ouvir. Nem aquele programa da Fernanda Lima mostra uma cena tão bizarra. Não, não dá. Não, isso aí. Essa internet tá ouro. Obrigado, exército. Pera aí. Lá na Globo é conceito, né? Aqui. Muito bem. Matheus Ceará. Ele não sabe que ele tá aqui. É isso aí. Obrigado.